Foi Deus que me fez o céu Foi Deus que me fez a terra e o mar Foi Deus que me fez os passarinhos Somente para voar Foi Deus que me fez a natureza E tudo que nesse mundo há Além de tudo isso que Ele fez Ele enviou seu Filho para nos salvar Além de tudo isso que Ele fez Ele enviou seu Filho para nos salvar Ele carregou O pecador Para salvar O pecador Foi Deus que me fez o céu Foi Deus que me fez o céu Foi Deus que me fez o céu Foi Deus que me fez a terra e o mar Foi Deus que me fez os passarinhos Somente para voar Foi Deus que me fez a natureza E tudo que nesse mundo há Além de tudo isso que Ele fez Ele enviou seu Filho para nos salvar Além de tudo isso que Ele fez Ele enviou seu Filho para nos salvar Ele carregou uma cruz pesada Coroa de espinho Ele suportou O seu sangue Ele derramou Para salvar o pecador Ele carregou uma cruz pesada Coroa de espinho Ele suportou O seu sangue Ele derramou Para salvar o pecador Para salvar o pecador Para salvar o pecador O seu sangue Ele derramou O seu sangue Ele derramou Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez a terra e o mar Foi Deus que fez os passarinhos Somente para voar Foi Deus que fez a natureza Amém Amém